Todas as vezes que a gente fala na Solbiju, a gente ressalta como ela consegue antecipar as coleções, consegue trazer tudo que é tendência fora do país e hoje não seria diferente. Ela já está com uma coleção nova na loja, nós acabamos de gravar um comercial lindo e é sobre esse assunto que a gente fala hoje. Vocês viram aí algumas imagens do novo comercial da Solbiju com peças tão lindas e eu estou aqui com a designer Solange de Mendes exatamente para falar sobre essa coleção. Porque na verdade a gente está numa espécie de transição, a gente está saindo do inverno para começar a sentir um pouco o clima do preview de verão, só que a gente não sabe o que está acontecendo ainda. Solange, o que está se usando? Bom, na verdade esse ano a gente não teve uma coleção inverno, a gente teve uma coleção mix, uma coisa bem misturada. E quanto a cores e a materiais, também isso vai permanecer, a gente está com a loja bem mesclada e os tons mesmo, a gente não precisa se preocupar, eu tenho uma coisa Onix, por exemplo, que normalmente era ditado no inverno. Hoje não, hoje o Onix está alto e ele vai continuar também no verão, na primavera, verão. E as pulseiras é atemporal também e fica muito bonita na composição, né? Quando a gente mistura o dourado com o Onix, fica bacana. Mas assim, o brinco rosé a gente não aconselha muito nessa fase. Mas o que a gente pode comprar sem medo de ser feliz é o Onix e o dourado. Gente, vocês viram aí a dica, hein? É importante seguir isso, porque apesar de ser uma loja que a gente vai encontrar todos os tipos de banho, ela dá o direcionamento e orienta a gente o que usar, o que realmente está fazendo sucesso, o que você não vai errar na produção. Exatamente. A gente tem todos os tipos de banho, porque tem clientes que não gostam, que querem rosé ou que querem o prata, né? Mas assim, o que a gente indica mesmo, cada um usa o que gosta, mas se a pessoa pergunta, a gente indica mesmo o que está valendo. Tomando como base essas imagens do comercial que a gente está mostrando, a Chloe estava num dia super inspirado, a gente viu aí peças lindas e realçando ainda mais a beleza feminina, que eu acho que isso é importante, gente. A Sol Biju, ela investe, eu vejo você viajando o tempo todo para trazer o que a mulher gosta, né? O que ela se sente bem, Sol Biju. Exatamente, exatamente, né? No comercial, amor, a gente procurou fazer um estilo dia a dia, né? O que a mulher usa no dia a dia. Então aí a gente vai mostrando, né? No comercial a gente usa muita pulseira, então é aquilo que a gente sempre fala, vamos aproveitar as pulseiras que a gente já tem. A gente mostra também o maxi colar, que eu acho que dá uma sofisticação na peça, né? Assim, no look geral, valoriza demais. É o que a gente também está mostrando, são os brincos grandes, os maxi brincos, né? Porque a gente também não precisa ter medo de errar. E é interessante que, além dos acessórios, vocês investem muito nas bolsas, nos cintos, nas cluts. Eles fazem, eles completam a produção e a gente sabe que existe um mix também muito variado, né? É verdade. A gente está com uma linha de cintos em couro, com pedraria. Também a parte de cintos em metal, que fica muito legal, fashion, usar com vestido. Uma linha de correntaria, né? Com pedras também. Não, e a gente curte demais, gente. E o mais interessante é você perceber que a gente está nessa transição de coleção, mas a gente já fez um comercial novo, exatamente porque não param de chegar peças novas. E a gente quer deixar você que assiste o portfólio sempre muito atualizado com o que tem aqui na sua biju, em todas as lojas. Obrigada pela entrevista. Imagina, foi ótimo, né? E eu queria convidar todo mundo para vir aqui nas lojas, né? Praia Shopping, Cidade Jardim, No Middle, Primeiro e Terceiro Piso, Natal Shopping. Dá uma olhadinha na coleção que está super versátil. Vocês vão amar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho